E aí meus amigos do terceiro ano, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai resolver bastante exercício de circuito elétrico com resistores mistos, com potência, com corrente, com diferença de potencial elétrico, tá bom? Isso é um conceito muito importante para a gente poder passar para geradores e receptores, a gente precisa entender bem direitinho como é que isso funciona. Beleza? Vamos lá? Pronto gente, vamos lá. Primeiro, página 493, questão número 7. O item C eu já fiz, então vamos por item A e B. Aí nós temos um circuito misto, né? Pronto. Mais ou menos isso aqui. Eita, como ficou reto. 4 ohms, 8 ohms, 6 ohms. A questão é que ele quer saber o valor da resistência equivalente, né? Aqui, ponto A, né? Corrente sai do ponto A para ir para o ponto B. Corrente I aqui, né? Bem aqui ela se divide. I1 e I2. E o I1 percorre esses dois aqui. Então significa que esses dois estão em série, né? Em série a gente soma. Então aqui a gente tem 12 ohms, certo? 12 ohms aqui e 6 ohms aqui percorrido por correntes diferentes, significa que eles vão estar em paralelo. Paralelo é o produto pela soma. Certo? 12 vezes 6 é 72, né? Aí 72 dividido por 18. Pronto. Minha resistência equivalente é igual a 4 ohms. Beleza? Bem tranquilo, né? Esse exemplo. Esse exercício, na verdade. O B, ponto A, sai, passa por um resistor de 12 ohms. Aí se divide aqui, 8 ohms, 8 ohms. Desce, 20 ohms, chega em B. 20 ohms. E aqui embaixo eu tenho uma resistência de 16 ohms. Beleza. Muito parecido, né? Vou fazer logo isso aqui, ó. Aqui dá 16 ohms, né? Porque tá em série. Aí 16 com 16 em paralelo, ó. Podemos fazer o produto pela soma, mas quando os resistores são iguais, basta a gente pegar a resistência e dividir pela quantidade de resistores em paralelo. No caso é 16 em cima e 16 embaixo. Eu vou ter 8 ohms. E aí isso vai me resultar no sistema que vai ficar 12 aqui, 8 aqui e 20, né? 12 ohms, 8 ohms e 20 ohms. Pronto. Que aí a minha resistência equivalente final vai ficar a soma, né? 20 mais 20, 40 ohms. Tá bom? Vamos pra próxima. Agora vamos pra oitava. Questão. No trecho de um circuito representado a seguir, mostram-se as potências dissipadas pelos resistores que compõem a DDP entre A e C é igual a 20. Então vou colocar assim, ó. A DDP, né? Que é o U, entre A e C é igual a 20 volts. O gráfico que foi dado é esse aqui. Ponto A. Saiu aqui. Encontrou aqui um resistor. Ponto C. Um outro resistor. É o ponto B, que é o ponto A. E aqui embaixo eu vou ter 30 watts. Aqui ele não tá dando o valor da resistência, galera. Certo? Aqui ele tá dando o valor da potência que se dissipou nesses resistores. E a primeira que ele dá, é... A única coisa que ele deu, além dessas potências, foi a voltagem aqui, ó. Entre A e C. Aqui vai vir a corrente. Ela vai se dividir, ó. I1 e I2 aqui. E aí essa corrente vai passar aqui nesses dois casos. E aqui ele deu só a voltagem, ó. Que ocorre aqui, ó. Então, a gente tem a potência e tem a voltagem que passa aqui. Nós podemos calcular essa corrente elétrica I1. Primeiro passo, a gente vai calcular essa corrente I1 através do pui. Certo? A potência é 10 watts. A DDP é 20. E a corrente é I, né? Que é esse I1 aqui, ó. Então, 10 dividido por 20 vai ser I. Portanto, esse I vai ser 0,5 amperes. Tá bom? E vai ser o mesmo I que vai passar aqui, ó. Certo? Por que isso é importante? Porque ele deu de A pra C, ó. Então, a gente pode calcular quanto é que vale o U de C pra B. Certo? É o segundo caso aqui que a gente vai fazer, ó. Segundo ponto. Calcular o CB. Aí a mesma aplicação. O mesmo pui, galera. Porque a gente já sabe qual é a corrente agora. Porque a corrente passa esse mesmo fio. A corrente que percorre esse fio é a mesma. Que é de 0,5. O U é que a gente não sabe. A gente só sabia essa primeira parte. E o P de C pra B é 20. Certo? Isso aqui vai me resultar no U igual a 40 volts. Olha. Daqui pra cá era 20. De A pra C era 20. E de C pra B, 40. Ou seja, a DDP total do sistema é 60 volts. Certo? Que aqui é a derivada da UAC, ó. Mais a UCB. Pra que serve isso? Pra eu saber quanto é que vai valer lá embaixo também. Detalhe muito importante, galera. É que... Aqui de A pra B vale 60 volts, né, ó. Então significa que aqui em cima temos o total de 60 volts. E lá embaixo também nós temos o total de 60 volts. Não é à toa que aqui é 20 e aqui é 40, né, ó. Dá 60. E aqui, ó. É a mesma potência daqui de cima. Esses dois estão em série, ó. 10 mais 20, 30. Mesma coisa. Beleza? Então, se é tudo a mesma coisa e aqui em cima é a corrente... Ah, esqueci de ler o finalzinho da questão. Determine a intensidade da corrente de A pra B. Então ele quer saber essa corrente aqui total, né, quanto é que vale o I, ó. Então, se aqui em cima tinha 30 watts e teve 0,5, aqui que é 30 watts também vai ter 0,5. O terceiro e último caso aqui, ó. Só pra você ter certeza, vamos fazer a aplicação aqui, ó. De novo, ó. Pui. A potência é 30. O total é 60. E o I, ó. Aí 30 dividido por 60. Vai ser justamente o 0,5 amperes, ó. Muito interessante, né, ó. Então, significa que a corrente... Significa que esse I aqui vai valer 0,5 mais 0,5, né. O que passou em cima e o que passou embaixo. Ou seja, 1 amperes. Olha, legal, né. Então, é isso. Sistema de circuito elétrico. Vamos para a próxima. Próxima, nona questão. As correntes que passam pelos resistores R1 e R2 no trecho do circuito indicado na figura tem densidades de 15,6 miliamperes e 12 miliamperes. Fazer o desenho, né, primeiro. Tem o resistor 1. Aí temos o resistor 2. E temos o resistor 3. B e A. Aqui ele diz que é R1. Aqui ele diz que é R2. E aqui ele diz que é 30 watts. Que seria o R3, né. E aí ele falou que a corrente que passa no R1 é 15,6 miliamperes. E a que passa no R2 é 12 miliamperes. Essa aqui é a corrente total, né, galera. Que é onde está saindo o I, né. E o I só se divide bem aqui, ó. Certo? Então, a resistência, a corrente equivalente, se assim eu posso dizer, é o total da corrente e total, né, a corrente total é igual a que é I1 e que é I2, né, ó. Então, I1 mais, melhor, I2 e I3. Posso chamar de I1 aqui, ó. Que é a que passa aqui no R1. Aí divide, ó, em 2 e 3. Pronto. Fica mais organizadozinho assim. E aí, esse I1 é 15,6. 15,6. O I2 é 12. Precisa colocar o miliamperes? Não precisa porque está na mesma medida. Aí quanto é que vai ser o I3? O I3 vai ser 15,6 menos 12. Então, o I3 aí vai ficar 3,6. Isso, 3,6. Pronto. 3,6 amperes. E a pergunta é, qual o valor da resistência elétrica no R2? Olha, o R2 e o R3, eles estão em paralelos, certo? Então, significa aqui que I1 no 2 é igual a I1 no 3. Certo? Voltagem em paralelo é sempre igual. A mesma voltagem que passa em cima e a mesma que passa embaixo. A gente acabou de fazer o exercício aqui na oitava, né? Aqui em cima foi 60 e aqui embaixo também 60. Certo? Então, significa que o U2 é igual a U3. É a primeira lei de Ohm, né, galera? URI. Certo? Então, U2 é R2 vezes I2. E U3 é R3 vezes I3. Pronto. Só substituir os valores, né? Queremos saber o R2. Vamos lá. O I2 vale 12. O R3 vale I30. E o I3 vale 3,6. Aí, se o 12 que está multiplicando, passa dividindo. Fica 30 vezes 3,6 dividido por 12. Pronto. Aí, o resultado aqui desse R2 dá 9 Ohms. Tá bom? Muitas relações importantes. Eu estou falando aqui agora, né? A voltagem em paralelo é igual. Já a corrente é igual quando é em série, né? O exemplo aqui que eu dei, ó. O I1 e o I2 e o I1 passou nesse resistor e nesse resistor foram iguais. Então, corrente em série é ok, é igual. E voltagem em paralelo é igual, certo? Muito importante essas duas relações. Para quando a gente for estudar voltímetro e amperímetro. Tá bom? A próxima. Pronto. Para concluir, a gente tem a décima questão. Que diz, no trecho de um circuito elétrico representado abaixo, a DDP entre os pontos A e B é 120 volts. E a corrente I1 tem a intensidade igual a 2 amperes. Determine a resistência R, certo? Vamos lá fazer o sistema aqui, o circuito. Sai do ponto A. Aí encontra o resistor R. E aí temos um ponto C. E aqui nós temos três resistores em paralelo. E aí vai para o B. Aqui nós temos 12 ohms, 6 ohms, 4 ohms. E aqui é a corrente I1. Bem, aqui a gente tem a voltagem total, né galera? A voltagem que sai daqui e chega até aqui. Para a gente saber esse R, a gente precisa usar essa lei aqui, né? A gente já tem o AB, que é tudo, né? A voltagem total. Precisamos saber o I total também. Que é a corrente toda que passa aqui. A gente só tem o I1. Então a gente precisa saber quanto é que passa aqui, ó. Mais isso aqui de I2. E precisamos saber também quanto é que vale o I3. Usando a mesma fórmula, certo? Para isso a gente precisa saber o quê? Qual é a voltagem que vai passar nesses três caras aqui, ó. Do C para o B, ó. Precisamos saber quanto é que vale o UCB primeiramente, tá bom? Então, todas as voltagens são iguais, né? O UCB. A gente já tem a corrente 1 aqui, ó. A gente pode calcular. Então primeiro a gente vai fazer UCB igual a R1 vezes I1, certo? Para a gente descobrir quanto é que vale essa voltagem, ó. O resistor de 12 e a corrente de 2. Mas o UCB vale 24 volts. Muito tranquilo, né? E aí? Ah! Na verdade, sobre esse resistor aqui, a gente só precisa saber aqui, né? O UCB, ó. O AC, quer dizer, o AC. Então vamos descobrir quanto é que é. Se o AB é o total... Fala, acilei. Se o AB é o total, vai ser igual a o AC mais o CB. O AC... Ó, estou só um A aqui, louco. Mais o AB. Certo? Então aqui a gente vai ter 120 igual a o AC mais 24 volts. Passa subtraindo, né? O AC vai ser 120 menos 24. A voltagem aqui entre esses dois terminais aqui vai ser de 96 volts. Segundo passo. Terceiro. Fazer aqui a mesma aplicação, ó. O CB igual a R2 vezes I2. A gente vai ter aqui... 24, né? É igual a 6 vezes I2. Então o I2 aqui vai ser 24 dividido por 6, que é 4. 4 amperes. E o quarto passo, o CB é igual a R3 vezes I3. 24, 24 igual a 4 vezes I3. O I3 vai ser 6 amperes. Certo? Então... Então... Então vamos ver quanto é que a gente tem, né? Aqui a gente tem 2 amperes. Aqui a gente tem 4 amperes. E aqui a gente tem 6 amperes. Então a corrente total, né? O I total vai ser de 12 amperes. Aí a gente vai e aplica aqui na fórmula. O AC 96, o R, que a gente vai descobrir aqui, né? Vezes a corrente total, que é 12. O R é 96 dividido por 12. Então o meu resistor aí vai ser igual a 8. Certo? Beleza!